Oi gente, esse é o primeiro vídeo de um quadro que eu quero trazer pra vocês, que é o Expectativa vs Realidade. E o primeiro tema que a gente vai falar no quadro de hoje, então, do canal, é Viagens, que é o tema que vocês escolheram na enquete que eu fiz no Instagram. Então, inclusive, quem não estiver me seguindo no Instagram, segue lá, é Rosmonique, e se inscreve aqui no canal também. Bem, sobre viagens curtinhas, eu fiz algumas já com a TripTrip, esse vídeo, ele não é patrocinado pela TripTri, tá gente? Mas poderia ser, oi TripTri, tudo bem? Então, algumas viagens que eu fiz, eles têm bastante essa pegada de viagens bate e volta, ou viagens assim, por dentro do estado mesmo, eles têm algumas mais longas também, mas são mais pontuais, assim. E eu curto muito fazer viagens com eles, então eu queria falar da viagem que eu fiz pras missões. Até por que eu quero falar de viagem curta também? Tem muita gente que essas viagens curtinhas aí são muito pra essas pessoas, então por que não a gente falar de viagens curtas também? Essas viagens também podem ser muito significativas, tão divertidas quanto viajar pra super longe. Viagem, quem faz, é a pessoa que tá viajando, não é necessariamente pra onde tu tá indo, com quem tu tá indo, ou quanto dinheiro tu tá levando contigo, tá? A outra questão é que, assim, a gente tem esse costume de, ah, eu vou pra Disney, vou pra não sei onde, eu quero conhecer a Europa, vou fazer um mochilão, não sei o que. E daí a gente não conhece as coisas aqui do nosso estado, a gente não conhece, entendeu? Vocês já foram pras missões? A maioria das pessoas não foram, mas daí mochilão na Europa todo mundo quer fazer, né? Então, eu tenho essa coisa, assim, que eu martelei muito em mim de já, olha, eu quero conhecer muitos lugares daqui também. E aí eu fiz essa viagem pras missões, que era um lugar que eu queria conhecer desde criança, porque muitas escolas vão pras missões, a minha escola nunca foi, e eu sempre queria ir, porque eu estudei sobre os jesuítas e eu queria saber como é que era, e eu li Chibiquera e tinha aquela coisa dos jesuítas, e eu queria muito. Então, eu tinha uma expectativa razoável até, e cheguei lá e realmente, assim, as ruínas são lindas, é um negócio muito maluco, é bem como se vê nas fotos, como se vê na TV. O show de luz, achei bem emocionante, tem gente que dormiu, eu chorei, então é muito pessoal, cada um tem seu gosto, né? Eu gostei muito. A única coisa que eu me decepcionei, tá, mas não é uma decepção no sentido de que não valeu a pena, foi uma decepção que me ensinou algo e que me gravou algo, que foi sobre o Museu dos Índios, que a gente ia no Museu dos Índios, tinha lá na programação. Aí eu imaginei um museu que eu ia entrar, que era um prédio, que ia ter um negócio com touchscreen, que eu ia passar as telinhas e ia contar a história dos índios, e que iam ter armas de índios dentro de, sei lá, uns aquários de vidro, assim, com uma etiqueta dizendo de que ano que era, da que índio pertenceu, quem ele matou com aquela arma, como aquele índio foi morto. E aí a gente chegou lá, e o Museu do Índio é de um local onde tem as ruínas, que é um local protegido, tombado, patrimônio histórico, reconhecido pela, não sei, vou botar o nome escrito aqui ou aqui em algum lugar, porque eu não lembro, mas é um lugar, sabe, tipo, reconhecido por instituições que sabem o que estão falando melhor do que eu. E aí eu cheguei lá no Museu do Índio, e era um galpão. Construído por um cara que é um descendente indígena, e é assim que ele faz aquilo ali, meio que com as doações que ele recebe, que são basicamente uns trocados que pessoas como eu, que vão lá e visitam, deixam pra ele, entendeu? E eu fiquei chocada, porque eu pensei, como é que não tem um apoio governamental ou alguma coisa pra que se tenha um museu do índio numa cidade turística, temática e histórica, porque assim, é a nossa história, a história do nosso país, a história do nosso estado, e aí, sabe, eu fiquei aquela coisa, ah, esse é o valor que nós estamos dando pra história dos índios, para o índio e também pras nossas raízes, porque se tem uma coisa mais raiz possível no Brasil do que o índio, eu desconheço. Então eu fiquei muito, assim, decepcionada, mas não decepcionada, tipo assim, ah, esperava mais, que chato. Eu fiquei tipo, nossa, esperava mais, que bosta que não tem um investimento aqui, fiquei muito triste, assim. Então partindo pra viagens um pouco mais distantes, Porto Seguro, Porto Seguro foi a decepção da minha vida em termos de viagem. Mas por que? Você não achou bonito? Achei lindo, achei as pessoas queridas, praias, lá em Arraio da Ajuda, Trancoso, Praia de Espelho, sei lá o quê. Porque, cara, bonitas, ok, mas assim, não perdem nada pras praias de Santa Catarina, na minha humilde opinião. E aí o que que acontece? Eu moro no Rio Grande do Sul, pra mim, a facilidade que é ir, e até a questão de preço, né, ir pra Santa Catarina, muito mais em conta do que pegar um avião e ir pra Porto Seguro. Então em termos de paisagem, não ganhou. Então eu achei assim, pra que que eu vim até aqui se não ganhou? Aí assim, mas por que que eu fui pra Porto Seguro? Eu queria conhecer a Nordeste, não porque eu tinha ido pro Nordeste. Por que Porto Seguro? Me falaram o seguinte, eu fui naquela época de final de ano ali, alta temporada, Monique, Porto Seguro, é destino de solteiros, os jovens vão pra lá, é festa todo dia, muita festa, muita balada, muita loucurada, tu vai se divertir, vai ser uma loucura. E eu pensei, vou começar meu carnaval em dezembro, certo que sim, vou pra Porto Seguro. Essa é a hora, essa é a minha hora de fazer isso aí. E aí eu fui pra Porto Seguro. E aí, tinha festa, não tinha, mas não era festa que eu curtia, sabe? Não gostei muito, não. Daí também, muito pessoal, eu não é o tipo de balada, enfim, que eu gosto. E assim, a galera, as pessoas que estavam lá, não brilhou meu olho, assim, sabe? Tanto que a pessoa mais interessante que eu achei naquela cidade era um argentino. E aí, tipo assim, se é pra conhecer argentino, eu vou aqui em Santa Catarina, eu vou pra Buenos Aires de uma vez, entendeu? Eu não vou pra Porto Seguro pra conhecer argentino. Então, assim, fiquei decepcionada, tá? Mas, assim, povo muito hospitaleiro, cidade bonita, muitas coisas pra conhecer, praia, verão, muita cor, tudo muito colorido. Tem as baianas com minha cara gemma, a cara gemma maravilhosa, não pode comida. Pode ser que vocês vão amar. Eu tinha uma expectativa muito alta que morreu, né? Quando eu cheguei lá, enfim, e vivi aquele, o que vivi.